Agora eu vim mais de perto aqui pessoal Pra poder pegar os caras aqui ó Os caras dão som muito gente É um trabalho fantástico que eles fazem O trabalho dos caras é muito bacana cara O trabalho deles é um show de bola Precisa ver o que esses caras fazem Você precisa conhecer cara Muito bacana, muito maneiro Show de bola Por enquanto só estão dançando né pessoal O Davizinho tá ali ó Ei Davi, da hora O Davizinho tá ali ó Olha o tocão O tocão é vica E é isso Davi Olha que da hora velho Passeio massa hein cara Já de bola Vai né velho Alguém tem esse daqui Olha o Homem-Aranha aqui gente Homem-Aranha lindo Tá vizinho Homem-Aranha Olha só o Homem-Aranha E aí Homem-Aranha Beleza